o número sair em cara faltando apenas dois polímeros para gente montar o tanque a tv eu deixei armas reciclando aqui ó deixa eu ver se tá 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 com o som ligado aumentar mais um pouco eu deixei as armas aqui galera aí garoto o polímero do sucesso e olha aqui é mais um polímero os dois polímeros aí estavam faltando beleza agora deixa nossa agora coloca para cá os dois polímeros aí que faltavam para finalmente montar o tanque a tv beleza deixa eu colocar isso aqui para cá e vamos lá então fazer a mão ó ó é sem é dia 5 6 era para ser sempre o que é ser do pânquer deixa eu ver aqui é a 5 6 né eu coloquei nossa é mesmo né deixa eu colocar aqui ó a cada dia eu alterar ela aqui pera aí 132 eu já tô adiantado né galera vai vendo ó é 117 85 tá 117 85 a senha do pânquer colocar agora para cá e a outra também aí quando o mundo te mandar beleza olha aí ó foi agora sim e hoje tem sorteio aí também da hora em que a tv finalizada a primeira vez que você vai ver o tanque a tv no meio da base assim né galera olha não dá para acessar o tanque né a primeira vez aí né galera já tá com som bom o tanque está vazio né mas não se preocupe assim ele vai sair aqui é dessa parte aqui né galera caraca que da hora né beleza olha aí ó monstro tá galera é monstro menino agora a gente sai do mapa quando sair entrar no mapa ele vai aparecer aqui tá vou sair no mapa aqui ó agora vamos lá ver como é que tá o tanque a tv hein galera olha lá onde que ele fica ó e aqui tá um segredo é tá vazio a gente vai precisar é abastecer ele aí tá galera não abasteça o tanque todo da tv tá galera só para você sair da base mesmo tá não vai ter estante para lá vou levar um pouquinho mais já para deixar no tanque e essas garrafinhas aqui vazias também né agora que a gente vai fazer deixa eu tirar isso aqui ó a gente vai estar indo lá na área do pântano vai ter um boss lá para desbloquear tá então eu vou preferir aqui pegar uma roupa uma bota aqui ó cadê ó essa daqui tá olha lá beleza para poder estar enfrentando este este boss que se encontra lá tá vou pegar agora também as machadinhas né cara vamos lá então ó agora que a gente faz a gente vai abastecer o tanque só até aqui tá para você poder sair da base com ele né galera olha lá e pode ver que para cá galera a gente não consegue tá usando energia e nem deixar o personagem andando por por isso que eu fiz esse esquema de deixar pouco combustível o tanque tá porque eu vou colocar em direita e olha a mágica acontecendo ó tá ele vai acabar o combustível galera e o personagem vai ser obrigado a ir andando para lá ou se você quiser acelerar que é o nosso caso a gente vai gastar a energia que não era possível fazer isso antes só agora é e cinco chaves inglesas 40 pessoas 50 para pulso seu nome o que para levar para lá é tudo e como faz para conseguir prego né cara você consegue pegar aquela bancada mesmo de oficina na sua base as bancadas aqui ó a bancada de oficina vai no banco ele consegue bastante tá vendo ó então essa é a primeira dica em para pd cabra tem lá tem tem lá tem né lá tem fabricando para conversar o gerador para fazer né para fazer então tem então tem beleza eu ele tem acho que é no carro tá tá virado do fabricante já teve né cara isso aí foi o é indireta de laude o que para que para tu você não tem não de uma tv para lá ld player 9 e não tem uma tv ainda cara tá na hora de montar em e a galera que tá chegando aí sejam bem-vindo se tiver dúvidas deixe no chat caraca ainda bem que eu trouxe essa alimentação vamos ver se vai ó caraca o personagem tá correndo entenderá prepare as tu a noite aqui outra missão é tem aqui mesmo aqui mesmo beleza ainda tem um galão de combustível nenhuma chave inglesa eu acho que a gente vai precisar não lembro não olha eu devia ter visto meu vídeo né galera aprenda com aprenda com né aqui a gente coloca só um pouquinho tá eu queria ter visto vídeo para ver se vai precisar consertar mas acho que não vamos ver primeiro vou colocar a glock zero aqui que eu acho que não vai vir um boss agora beleza não vem ele né vem todos os outros ali primeiro bora boninho beleza agora o que que eu vou fazer coisa rápida vou colocar essa arma aqui e para tirar nele já troco usa já opa vai ficar aqui fica vindo zumbi galera fica vindo zumbi mano tá esqueço desse detalhe tá então tá tô e troco e já veio já deu nem tempo ele tava gritando beleza beleza ah mano mas tu tá agora vai ser fácil ó se quiser ir com essa arma aqui que eu não vi isso olha isso velho do açougueiro beleza aquele corre olha isso não sei que eu não curti não tá quero colocar outra arma mano a eu colocar aqui eu colocar aqui a a glock zero para matar esses pequenininhos aqui tá claro tá na glock dá tá é que ele chama mais zumbis né tem que tomar cuidado com esse super grito dele ó beleza é que eu ia vir karma da genesis karma da genesis ela 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 tira mais dano né galera gasta menos lá mas na glock assim aqui ó lá ainda a quando ele for gritar o uso essa habilidade entendeu é que eu acabei não utilizando olha lá quando ele for gritar de novo a glock assim ele te faz aí a a limpeza dele de boa e quando ele for decidir gritar e fica muito perto não tá eu vou gritar vamos ver se habilidade ai caramba habilidade o zumbi veio mano caramba eu fiz uma piada aqui agora né galera beleza tá vamos sair daqui não quero nem ver o vamos sair correndo pegar mais uma glock caramba as habilidades não funciona desse jeito né velho eu falei ó quando ele for gritar a gente usa essa habilidade da glock cera e o zumbi deixar é claro né galera olha lá o zumbi assogueira tá bem tranquilo tá bem tranquilo mesmo vai deixou aqui ele tem que passar correndo muito ele fica muito rápido que ele vai gritar de de novo quer ver gritou não vou te matar faça assim é porque tem um zumbi vivo ali ainda né ele não gritou por causa do pique-nês ali ó e agora já era já era quase hein dropou alguma coisa e aí ó ó velho o zumbi vermelho aí né colequinha o zumbi vermelho ali né colequinha o cara me dropou um deixa esses pés de cabra então espinete aí de recordação né essas coisas aí de recordação aí ó pode ser que seja útil tá certo até que a tv então a gente já colocou o a gotinha ali eu vou precisar fazer é vai precisar mesmo ligar tá a lembrou era isso que o gabriel tava falando pô agora lembrei mano ver um vídeo mas eu vou ter que voltar aqui de qualquer jeito tá vou ter que fazer o o o bug da morte ali ó era isso que o gabriel tava falando que vai precisar tá que tá já tira print aí tá mas não tem problema não a gente vai voltar lá na eu vou fazer o bug aqui para bug não né vou morrer aqui para deixar um corpo baú aí eu já trago o restante dos itens aí ó tá talvez que vai precisar aí ó ó para você tá trazendo e não tem tudo aqui não tá vou pegar aqui deixar o inventário lotado ó pior que eu voltar vamos colocar aqui ó rapaz deixa eu tirar essa roupa tá colocar a coisa aqui ó eu pensei que era do gerador mano tá é tá ótimo assim ó vamos deixar o corpo baú aqui nessa parte aqui ó eu ia fora de eventos mas senhora é um bom né velho ver o vídeozinho do dark pegar os macetes né exatamente tem um lado casa mata bravo né agora vou é eu bota tá avisar um vídeo lá do casa mata bravo galera galera seu evento né mas os os vídeos lá ainda permanece os mesmos né a única coisa que vou fazer é atualizar né vai tá mais vai tá mais atualizado e pode ser que a toco reanimador cara perdi o reanimador ó não tem problema não fazendo bunker bravo em eventos é melhor tá bem melhor e eu ia fora de eventos né mas olá eu até pouco tempo atrás eu não ia no esgoto agora em 2024 foi que começou a ir no esgoto né eu avisei né mano aí caramba pior que foi tá galera a casa que eu adoro assim olha aí casinha você conseguiu lá o casquinha dora vim lá o laude perder o medo né eu ia só de ligar seu bunker fazendo hotel e fabricar é e farming de carvalho nem bunker nem laboratório casca os brilhos dos olhos chega é surgiu né falou a explodiu cara olha lá chega caiu para trás caiu agora e ali teve uma caiu ó então vamos lá mesma coisa também não pode correr nem andando a gente coloca para ir dirigindo tá olha aí ó coloca para ir dirigindo acabou o motivo no meio do caminho beleza e agora a gente vai andar no café pera água um pouquinho de água e olha as palavras né cara é aquela aguinha montra já perdeu ó e agora a gente vai para ó vai ter tão sabor especial agora né com aquela aguinha mudou as palavras ó a fumaça ó fazer que nem né que não não tem quando subir a super saiyajin galera não tá tipo a fumaça do café tá estilo assim o vendedor da área a não vendedor não preciso não é bom fazer a troca com o vendedor tá galera mas eu não nesse caso é que não precisava tá fazendo troca com ele para missão não era só a ó corte o baú galera era só a a caixa de ajuda e ajuda e para o corno pronto vamos jogar isso daqui para cá agora é o galo galo de gasolina beleza ó ficou nosso corpinho corpinhos paus o bloquiseira que a gente pegou agora é deixa que a gente não vai usar agora mesmo e coloca isso daqui é muita gasolina tá eu já vou tirar deixa só ligar isso aqui eu não lembro cara eu juro que eu deveria ter tido o meu vídeo assista o meu vídeo que ela lá quando você vim aqui você que tá 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 assistindo você que vou botar um tem que até ver aí ó assista o vídeo vou fazer um corte né vem mais zumbi não né vem não vou fazer um corte aí da live novos dados carregados agora tem opa peraí essa é para lançar o drone eu quero lançar o drone não rapaz confundiu a missão do aceitamento agora sim vamos pegar aqui então as machadinhas de volta tá eu vou deixar aqui só no atv eu gosto machadinha é tá quando vim aquela horda de zumbis para não gastar minha roupinha do pântano e eu deixo caramba organizi eu organizei apertei o negócio ali é glockzera deixa essa glock aqui pá acredito que no máximo se eu conseguir gastar essas três pás vai ser um farm insano né colocar essas essas aqui não coloca de volta para cá e pega não é mais ó quatro aqui dá para entender glock tá atrapalhando o rolê perfeito tá glock também novas pás necessárias tem uma massa de serra ali comigo alimentação a gente vai ter lá começar começou um pouquinho aqui a gente sair de casa e é isso que é isso fechou tá 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 as armas aqui ó para te matar tá as armas aqui para gente matar é que a pessoa coloca aqui serei para garantir o rolê não é bom é isso vamos lá eu tava esquecendo não se esqueça só tem uma cara mas eu acho que vai ser vai ser o suficiente só uma mesmo depois a gente pega mais tira isso daí ó caramba muita tá tá vamos embora ó tá vendo aqui a gente não consegue sair ó o tempo tá vazio mas quando a gente sai do mapa e a mágica acontece você não é o mister e me faz a mágica para o leandro díaz vendedor não né caixa de ajuda ó ó beleza não sei não é esse barulho que faz mas foi né olha lá liberou agora galera cara é chumbo eu não trouxe esse negócio para farmar enxofre cara é que eu falei tão tipo nossa eu não vou farmar enxofre não galera eu vou farmar um pouquinho na live aí dá para mostrar para que que serve né galera mas é não precisa farmar muito não farmar só um pouquinho você vai precisar de uma máscara é bom tá você tá com aquela máscara amarela a verde ela gasta muito rápido eu acho que ela não mas se você quiser usar tem boom muita também com ela né cara não tem nem ser bem não tem nem serventia muito na base peraí deixou tá o óculos aqui e chegamos no pântano a música daqui tem que ser alta tá tudo de boa aí galera a música de fundo ó eu tô aqui no pântano eu tô aqui no pântano tá galera tá no pântano rapaz chegamos longe aqui né acabei de ver que estava com 5 minutos de delay né ó bebi água aguardei tirar e dar aqui pra você ter uma noção e liberar o cara troca e troca cupom hoje na casa mata nossa e no like 51 né Eric olha o like 51 hein galera brigadão aí tá eu nem consigo deixar o like também ó para fortalecer é você usa os zumbis como corpo baú não tá beleza pode ser que suma né galera esses zumbis aí eu não confio não bora deixar o likezão para fortalecer né cara beleza olha olha lá leandro dias fábio né já tentei isso aí entendeu é já tentei já também tá e sumiu eu fiz só um teste eu nem coloquei né só deixei ele lá mesmo eu coloquei uma latinha lá os negocinho e sumiu agora os da base não some aquelas pegas aquelas pegas não some ó por enquanto que não pegamos nenhum nenhum brutinho não brutinho já pegou né bruto é o brotinho olha o milho semente de milho eu eu não fechei nem a base no level 3 não tenho nem carvalho estou formando o freixo mano mano o cara cara mano 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 eu tô formando nem carvalho velho eu não tô onde eu tô cara que isso e aí sabe o que é isso que era é o negócio seguinte evento do bunker bravo aí é aquela você já sabe as estratégias do jogo por isso que eu gravo tudo né mano para é já ficar ligeiro você já sabe as estratégias todas do jogo por exemplo é o bunker bravo o eu já quando quando eu criei a conta quando eu criei a conta geralmente o você cria um gerador para liberar as áreas de carvalho é eu quando cria a conta já tava no evento do bunker bravo entendeu já tinha acabado de lançar eu não tinha nem arma de modificação e eu nem 16 eu acho não foi e que ele te fez galera eu juntei os farmando dá para destruir as torretas dá para para dar para juntar fácil pendrive isso aqui para uma bastante para uma bastante já desativei as torretas né galera é depois eu foquei na outra invasão já liberar as portas secretas né que as portas secretas você tem um botijão a mais você tem uma bateria mais né galera você tem tudo em dobro é e aí já era cara era o evento do banco limpa 3 isso ajuda demais cara são 6 botijas rapaz né e cada evento é 6 botijas fora as baterias engrenagens os filtros e aí tem a central também galera a central peguei o polímero da central eu mandei o print para casquinha eu nem ia na central eu tinha limpado ela só eu não eu não ia dar tempo de limpar matar o boss eu fui e fui lá pegar o retinho tá ligado o restinho galera de farm você já formou a caixa do e aí também tá mas vai que vem uma dose vai que vem um não o carvalho negócio é que elas vingas de carvalho é o que vier a mais ali é lucro eu fui peguei zerou a caixa de novo faltava os 20 minutinhos e eu lembrei que os contêiner não tinha matado o boss né quando eu vou lá nos contêiner né vai que vem polímero eu logo dois eu logo dois eu acho que era uma shotgun não sei uma uma arma nova ainda mais algumas coisinhas lá né galera tá beleza então você sabendo para onde que vai né galera já facilita aí o rolê demais sabendo as estratégias aí tudo certinho é a sensação do momento né ó ó eu não vamos lá o rapaz esse aí viu a hora que a gente estava agachado e a kefir ela coloca uns zumbis no mapa mesmo você que não era para ele tá não tem quando aparece um zumbi no mapa assim do nada eles te veem de longe cara mesmo você estando aí é com a roupa do pâncer né eu tenho a tv mas não não tenho nenhum amigo de verdade mas é que eu seguia tá e a casquinha tem né galera pô a casquinha tem e tá pegando sai daí que olha isso isso pode acontecer tá por conta de boot aí no mapa deixa eu sair daqui tá é assim não enfrenta não galera muita zumbi assim não enfrenta não tá caramba mano tem um zumbi pra caramba aqui velho vambora eu tenho uma habilidade aqui para correr a vim de zumbi pra caramba cara eu acho que é mais fácil tá matando na glock do que matar na cá eu 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 tirei essa conclusão galera da comunidade viu é no caso a caça em modificação é óbvio né beleza porque mano do céu a caça em modificação ela faz demais você usar ela aqui melhor eu vou guardar a glock vou usar a cara eu vou guardar a glock melhor e ficar muito muito puxado e aí eu troco o prato pra glock é o contrário né cara fica muito puxada e eu troco pra para glock nossa outra desubi feio mano nossa senhora agora ficou pesado tá tomar cuidado que ele ganha que ele ganha muita vida tá vendo a a cara faz mais que eu falha para caramba tem que ficar apertando assim ó e aí a escaseira acredito que ela já aguenta aí essas deslizadas todas tá que pra ó ficar tirando desse jeito a beleza deixa eu dar aqui a beleza a caixa foi de base vou colocar a vss opa glock cera na glock cera esse carniça aí galera ele ele que é chato ó ó viu 3 ó ó ó ó ó o tanto de carniça galera e sapega galera beleza olha o tanto quanto de dano ele tá tirando 20 ai eu tô enchendo aqui demais porque eu pensei que era 40 pô tanto tá vamos deixar inclusive é da carga a vida hein eu tô gente quase deu então não gostei dela mas morreu não чуть vou conditioning pôs ela assistants de carniça lindo não 녹 distant 1 e aqueles seus gays e que eles nerfaram né? Olha lá o carnicento, aí garoto, mas não é bom deixar a vida muito baixa não tá? Ele vai aparecer ali, olha lá, é rapaz. E é bom que é um ponto do passe aqui, tá? Maravilhoso! Enxop só se faz iodo. Não, iodo é alga, é alga e outro trem lá. Eu não lembro qual, mas é alga e outro trem. Cadê mais uma glock? Será que vai? Já foi, mas acho que vem mais uma horda. Esperar pra pegar caixa? Poxa, eu tô brindado sozinho. Vem mais uma horda não? Sempre vem mais uma horda, cara. Tá me enganando não, né? Beleza, então. Deixa eu colocar a roupa aqui pra gente poder tá indo embora. Olha aí a nossa caixa, galera. Primeira caixa de chumbo. Música 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 Música